Música Estudei o curso, aprendi, virei patrão Estudei o curso, aprendi, virei patrão É a tropa dos AU, só passando os cartão É a tropa dos AU, só passando os cartão É a tropa dos AU, só passando os cartão Só colher nas informação É a tropa dos AU, só passando os cartão Ela quer se envolver com a quadrilha do 71 Quer se envolver com a quadrilha do 71 Vem com o Pet Bob da tropa dos AU Vem com o Pet Bob da tropa dos AU Vem com o Pet Bob da tropa dos AU Isso é Pet Bob, isso eu não esqueci, lembrei Isso é Pet Bob e Scorps Música Estudei o curso, aprendi, virei patrão Estudei o curso, aprendi, virei patrão É a tropa dos AU, só passando os cartão É a tropa dos AU, só passando os cartão É a tropa dos AU, só passando os cartão Aê, só colher nas informação É a tropa dos AU, só passando os cartão Ela quer se envolver com a quadrilha do 71 Quer se envolver com a quadrilha do 71 Vem com o Pet Bob da tropa do Zau Vem com o Pet Bob da tropa do Zau Vem com o Pet Bob da tropa do Zau Vem, vem com o Pet Bob Vem, vem com o Pet Bob Vem com o Pet Bob da tropa do Zau Isso é Pet Bob Não esqueci, lembrei Isso é Pet Bob e Scorps Vem com o Pet Bob da tropa do Zau Vem com o Pet Bob da tropa do Zau Vem, vem com o Pet Bob